e aí alô alô meus amigos aqui quem fala é evaristo do canal loucos por roça por peixes e plantas e aqui vamos fazer o que meus amigos mostrando aqui esses morões porque a gente vai preparar eles para plantar mais pitaias é isso aí vamos aproveitar que os morões temos aqui vamos ali os buracos vamos pegar os morões aqui um por um e vamos plantar pitaia já cavamos os buracos e agora vamos colocar os morões lá me acompanhe vamos dar um pause aqui para acelerar a filmagem voltando a gravação nós saímos daqui esse ponto onde os morões estão guardados nos deslocamos até o local onde já já preparamos aqui os buracos para receber os morões e será feito 10 mais ou menos aqui nessa reta vai sair mais ou menos uma reta nesse primeiro coqueiro aqui aqui vai ser espalhado os morões onde serão plantadas pitaias são 10 ao total com mais uma que já está cadê deixa eu localizar pronto está aqui então serão 11 morões de pitaias para a gente aumentar nossa plantação e vamos que vamos plantar pitaias lá vou eu lá novamente buscar mais morões aguarde que a gente já volta para distribuir os morões aqui nessa filha voltando nós aqui continuamos aqui distribuindo os morões já colocamos um dois três quatro cinco estamos na metade do caminho então temos ainda mais cinco morões para a gente buscar ali ali mais na frente eu vou ver se eu consigo filmar uma caminhada nossa de lá até aqui vamos ver aqui como é que vai ficar quanto isso você vai curtir os canais compartilhando acionando os sininhos aí para receber as notificações dos próximos vídeos se você ainda não é inscrito se inscreve lá no canal dá uma força pra gente vamos chegar aos mil inscritos vocês amigos que fazem parte do canal aqui muito obrigado vamos que vamos em frente vamos compartilhando nossos vídeos mostrando pra vocês o que é que a gente tá fazendo aqui na construção da nossa chacra bela vista enquanto a gente vai caminhando a gente vai aqui mostrando aqui nossas mandiocas nossas bananeiras os milhinhos aqui que a gente plantou acho que faltou chuva faltou algum adubo eles não deram muito certo não muito amarelinhos aí nós temos outro mais novo plantado ali na frente tô esperando ver se chove um pouquinho a gente colocar um adubo é pra ver se ele dá uma recuperada esse aqui é o milho que eu postei um vídeo anterior e vou colocar inclusive um card aí no canal pra quem quiser dar uma conferida clica aí no card pra vocês verem o vídeo da gente plantando esse milho aqui mas vamos deixar de papo furado e vamos buscar o restante dos morões que estão ali pra plantar as pitaias e meus amigos eu ia colocar esse morão aqui na cabeça e por sorte eu vi que tinha um formigueiro aqui dentro dele aqui onde elas estão entrando ó e essas formigas mordem pra caramba meus amigos ainda bem que eu vi viu então esse morão aqui eu não vou levar agora não deixa ele aí vou pegar outro esse outro aqui vamos que vamos vamos caminhar carregando morão para plantar pitai a caminhada dá em torno de uns sessenta metros como são dez postes 6 vezes 10 600 metros praticamente um exercício físico é bacana bacana se bem que eu tô precisando fazer um exercíciozinho é pra manter saúde o bacana de a gente trabalhar no sítio na chacra e a gente termina fazendo uma espécie de academia funcional mais um poste o buraco e aí a gente vai ficar por aqui meus amigos faltam mais quatro mas a gente vai encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longo e desde já a gente convida vocês a compartilhar o canal aí vamos em frente sempre e aí